não é mais segredo para ninguém vender online é essencial para sobrevivência de qualquer negócio hoje em dia mas para você que está iniciando as suas vendas no mundo digital vale se atentar aos ambientes e aos canais de venda que você pode usufruir o primeiro deles e que na minha concepção é o principal é a sua loja virtual pois nela você determina as regras do jogo pois nela você tem o poder de decisão o poder de precificação e de qualquer campanha que você queira desenvolver para atrair clientes ou fidelizar a sua audiência porém seguindo essa esse pensamento de presença digital é muito legal você enquanto lojista do e-commerce olhar para os marketplace integrados na sua loja virtual hoje em dia é uma grande vantagem você usufruir de todos esses canais de vendas pois os marketplace já tem autoridade já tem tráfego visitando as lojas deles e também já há um fluxo fluxo de vendas acontecendo então principalmente por varejista iniciante é integrar a sua loja virtual com o marketplace é uma oportunidade de acelerar as vendas enquanto ainda se desenvolve em tarefas relacionadas ao marketing pois na loja virtual uma das primeiras ações que você enquanto lojista vai precisar pôr a mão na massa é justamente a aquisição de tráfego e isso o marketplace já tem bastante pois eles fazem campanhas na tv campanhas na internet e já tem um nome consolidado então o varejista de e-commerce precisa olhar para esse cenário e lembrando que quanto mais canais de venda ele conseguir integrar na sua loja virtual melhor será e a grande vantagem é fazer isso de modo centralizado ou seja que toda a gestão de pedidos que toda a gestão do negócio seja em único painel de maneira centralizada então uma boa plataforma de e-commerce será capaz de atender nesses requisitos de integrações e essas integrações é o que vão deixando o seu faturamento no final do mês cada vez maior cada vez mais consolidado então aproveitem os canais de venda não só os marketplace mas por exemplo as redes sociais que hoje nos permitem a fazer diversos tipos de anúncios tanto para aquisição de tráfego quanto para venda direta então todo esse ecossistema que o mundo digital oferece o logista precisa conhecer para poder aproveitar o seu potencial máximo então não dependa de um único canal mas espalhe as suas ações espalhe a sua estratégia nesses canais que a própria internet possibilita você usar e enquanto logista é muito bacana se atentar aos aspectos da loja virtual pois para que pois para que a sua loja virtual tenha sucesso e você se consolide no mercado use ela em seu potencial máximo em termos de recursos quando eu falo recursos são por exemplo ferramentas de marketing descontos progressivos é cupom de desconto é grupo de afiliados enfim existem várias ferramentas que podem ajudar você a performar melhor então como primeiro desafio de uma loja virtual que é aquisição de tráfego o seu segundo desafio será fazer com que esse tráfego esses visitantes comprem de você então para que a sua loja seja completa olhe com carinho para esses recursos que podem aumentar a conversão nas vendas do seu da sua loja virtual do seu e-commerce como um todo então integrar e-commerce com marketplace com loja virtual com redes sociais é um grande caminho para você ter sucesso nas vendas online e enquanto vendedor você precisa justamente é ter isso na palma da sua mão então quanto mais integrado e centralizado for o seu ecossistema de vendas online mais fácil será a gestão de tudo aquilo que você vai ter aí no seu dia a dia então se atente a esses detalhes aproveitem ao máximo os canais de venda integre todos ele uma única plataforma e continue assim é evoluindo seus negócios e tendo sucesso no mundo digital e aí gostou do vídeo então não deixe de curtir e compartilhar aqui do lado tem duas sugestões que você pode gostar até a próxima